Limite no PagBank. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a aumentar ou diminuir o seu limite de transferência PIX aqui no aplicativo do PagBank. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então, ela é bem simples para você aumentar ou diminuir o seu limite de transferência PIX aqui no aplicativo do PagBank. Então, já estou logado e você vai clicar aqui em cima. Depois, vai escolher a opção Meus Limites. Em Meus Limites você pode alterar todos os seus limites, como PIX, Saque e Troco, Transferência PIX, Pagamentos de Boletos, Recarga de Celular, Transferências TED e Transferências Entre Contas PagBank. Então, nesse caso, eu vou fazer apenas, tá? Editar apenas a transferência PIX. Então, eu vou clicar aqui em Mais Opções e clicar aqui na opção Solicitar Ajustes de Limite Diário. Aqui eu vou adicionar, tá? Um novo valor para o limite diário. Aqui eu diminui o meu limite, eu não aumentei, tá? Eu não uso tanto o PagBank, então eu diminui um pouquinho o meu limite. Vou clicar aqui embaixo em Confirmar. Prontinho, galera. Já que reduziu o meu limite, caso eu mudasse de ideia e quisesse aumentar, não teria problema, tá? Só clicar novamente em Meus Limites para aumentar o seu limite diário. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!